Olá pessoal, bem-vindos então ao Momento Jornada Cultural aqui na cidade de São Paulo. E hoje nós estamos aqui na região da Sé, na confluência com o bairro da Liberdade, numa rua curta, uma rua estreita, que não é tão conhecida. E eu gostaria de destacar para vocês essa construção que está aqui atrás, a chamada Casa Ranzini, construída pelo renomado arquiteto Felisberto Ranzini, que trabalhou junto com obras fantásticas do escritório Ramos de Azevedo no passado. A casa foi construída em 1924 e ela então hoje acaba adquirindo uma característica diferente por abrigar o Museu do Livro Esquecido, um museu recentemente inaugurado, que tem coisas bastante interessantes, curiosas, com obras raras inclusive, e eu queria mostrar isso para vocês. Vamos lá? Estamos aqui no jardim então da Casa Ranzini, do Museu do Livro Esquecido. E um detalhe interessante é que esse espaço é marcante na história da cidade de São Paulo, justamente porque aqui funcionava a antiga fonte, a Ubica Santa Luzia, que deu origem ao nome da rua, a Rua Santa Luzia. E o mais curioso é que essa fonte funciona desde 1791, foi fechada em 1919 por questão de insalubridade, e aqui aconteceu um fato bastante curioso, dito pelos alguns historiadores e pesquisadores, que nesse espaço, exatamente aqui nessa fonte, a Marquesa de Santos, então Domitila de Castro, Canto e Melo, foi esfaqueada pelo primeiro marido dela, o Felício Mendonça, justamente por questão de ciúmes, esfaqueou, ela estava grávida inclusive, mas que acabou sobrevivendo em função, obviamente, de um ciúme doentio que ele tinha por ela. Esse fato ficou marcante aqui na fonte Santa Luzia, que foi fechada em 1919, justamente não existe mais, mas está o marco aqui exatamente histórico desse período na cidade de São Paulo. E nós estamos, então, aqui na recepção do Museu do Livro Esquecido, o primeiro espaço, e gostaria de ressaltar que, realmente, o projeto do museu começou em 2021. Ele foi recém-inaugurado agora na Jornada do Patrimônio 2024. Nós estamos aqui com o Pedro Zimmermann, que é, então, coordenador do museu, e eu te pergunto, Pedro, qual o propósito do nome Museu do Livro Esquecido? O que seria isso? O nome tem a ideia de despertar a curiosidade de quem vê o nome pela primeira vez, além de evocar os vários sentidos que o esquecimento tem hoje em dia. Então, evocar a materialidade do livro, a gente esquece no metrô, em casa, em alguma estante. Também lembrar da transformação tecnológica, pela qual a gente está passando, de estar passando tudo para o digital. Além disso, tem a ideia de resgatar autores e autoras que não são tão lembrados hoje em dia, como é o caso da primeira exposição. Dentro desse mesmo conceito, nós vamos encontrar aqui uma variedade de imóveis e vários livros de todas as épocas. E eu te pergunto, então, qual a proposta, qual a relação da casa, do espaço com o acervo? Como é que é esse diálogo, já que eu vi ali uma gaiola bem na entrada, diferente, uma gaiola de madeira? Isso. O foco do museu é na história do livro, mas a gente tem um mobiliário que tem despertado também muita atenção das pessoas. E a gaiola é um deles. A gaiola está para metaforizar a própria ideia de coleção e de museu, com a ideia de que quando a gente apreende um objeto, essa apreensão nunca é completa, porque as coisas têm uma finitude que é inescapável. Isso se aplica ao caso de um pássaro, no caso da gaiola, mas também no caso dos livros, que estão guardados nas estantes, mas amarelam, acidificam. Ou seja, um museu é sempre uma batalha contra o tempo, uma batalha perdida contra o tempo. Perfeito. Olha só, tem muita coisa interessante para a gente ver nas próximas salas, inclusive obras raras. Aguardem, vamos lá. São cerca de 3 mil exemplares no museu, justamente baseados principalmente na questão da literatura clássica. Eu pergunto, Pedro, no que consiste o acervo, então, do museu? O acervo tem duas facetas principais, Carlos. Uma delas é o acervo de livros raros, utilizado nas exposições, e outra faceta é o acervo de livros acadêmicos, que vai ficar à disposição, quando o acervo estiver catalogado, aqui na sala de consulta, para pesquisadores e estudiosos independentes. Perfeito. E eu vejo também aqui na antessala uma referência ao Fredo Pujol. O que seria isso? A gente selecionou para a exposição inaugurar um ex-libres dele. É aquela marca que uma pessoa que tem vários livros marca para identificar a propriedade do livro. O interessante dessa marca dele foi a frase que ele escolheu. Ele diz que o culto aos livros nos consola de todas as realidades dolorosas. Isso sintetiza um pouco a esperança do museu em depositar nos livros uma ferramenta para lidar com a angústia do cotidiano e com as dificuldades do dia a dia. Veja só quanta coisa interessante a gente conhece, né, visitando, então, o museu. E tem mais coisas ainda, falando de obras raras ainda. Vamos lá. Essa aqui, então, seria a sala de jantar, né, da antiga casa, então, do Felizberto Ranzino. E para inaugurar exatamente esse espaço do museu, foi criada uma mostra, né, uma exposição inaugural que fala, então, sobre solidão e escrita, abordando, então, aí várias mulheres, né, três mulheres especificamente escritoras, né, cada um ao seu tempo, que abordam, então, suas especificidades. Pedro, fala para a gente o que é essa exposição e quem são essas mulheres. Para a exposição, a gente selecionou três autoras, como você disse. A primeira delas é a Carolina Maria de Jesus, que desenvolveu uma relação muito intensa com a escrita, conseguiu achar na escrita um jeito de apaziguar suas inquietações. A gente também selecionou a Tereza Margarida da Silviorta, a primeira escritora de um romance em língua portuguesa. Ela nasceu em São Paulo, mas foi com dois anos para Portugal. A gente selecionou, por fim, Cristine de Pizan, a primeira autora profissional da história da humanidade. Ela nasceu em 1363, ou seja, há muito tempo, e conseguia se sustentar a partir da venda daquilo que ela escrevia. Eu conto mais sobre essas histórias nas visitas guiadas aqui do museu. É bastante interessante, aliás, bastante atual, né, a proposta, então, de selecionar, então, três escrituras, né, cada uma ao seu tempo, né, fazendo, então, esse destaque, né, da importância da mulher na escrita. Estamos, então, no porão da casa, né, e esse espaço, então, vai ser utilizado pelo museu justamente como um laboratório, né, de restauro de livros. É isso mesmo, Pedro? Isso. Aqui vai ser um laboratório de encadenação e restauro de livros. Vai atender tanto ao acervo da casa como prestar serviço para terceiros. Vai ser, inclusive, uma das fontes de renda para o museu para ele se sustentar ao longo do tempo. Interessante. Além disso, outras atividades também estão previstas, né, ao longo do tempo para atender exatamente as pessoas interessadas, né, nessa questão dos livros. É isso? Isso mesmo. A nossa ideia é promover clubes de leitura, eventos, concertos de música, vários eventos em que a casa vai ser alocada para eventos ligados à própria ideia do museu. Perfeito. E se as pessoas tiverem interesse, então, em conhecer o museu, quais são as condições, a localização, acesso? O horário de funcionamento é de sábado e domingo das 10 às 17 horas ou por agendamento durante a semana. Aí tem uma taxa de R$8 por pessoa. Aos finais de semana é gratuito. Além disso, as pessoas podem alocar a casa para lançamentos de livro, ensaios fotográficos, audiovisuais, etc. Basta entrar em contato no Instagram arroba Museu do Livro Esquecido ou mandar um e-mail museudolivroesquecido arroba gmail.com ou pelo meio de comunicação preferencial do museu que é deixar uma carta no corão e, inclusive, essa carta vai fazer parte da história do museu. Muito curioso, interessante. O museu, então, fica na rua Santa Luzia, número 31, aqui bem próximo, Estação Cé do Metrô e também o bairro da Liberdade. E você pode aproveitar, então, embarcar nessa aventura literária e conhecer, então, todos esses livros raros e esse trabalho interessante que o museu vem desenvolvendo. E se você gostou do espaço, mais recente espaço cultural na cidade de São Paulo, venha conhecer, venha entender um pouco dessa questão da literatura e entender os propósitos do museu. É uma proposta bastante diferente e interessante. Nosso momento de jornada cultural vai ficando por aqui, agradecendo, então, a sua companhia e esperando vê-los, então, no nosso próximo episódio em algum lugar da cidade de São Paulo. Até lá!